Beagle Beagle Oh, meu Deus do céu Obrigada, Dudinha, Almaro Nossa, mano Que som perfeito demais Obrigada Capaz, amiga, muito obrigada Fiquei muito feliz, cara Em ver todo mundo chegando Nossa, meu coração Amo vocês, babies Ai, meu coração Bru do céu Debe, sua linda Raio dos Dragos Perfeito, vocês, meus amores Bru também te amo, amiga Como foi enviar um drago? Primeira vez que você enviou, né? E o coração Ai, cara, obrigada, Lux Por ter vindo Meu Deus Bruna Minhas Brunas Dudinha Tá vindo presente a Dudinha ainda Linda Ai, que amor Gratidão Meu coração, né? Caraca Obrigada, amiga Deus abençoe, viu? Boa recuperação Você fez cirurgia, né? Vocês estão muito chiques Que você é Debbie Top 1 Ai Ai, meu coração Depois eu vejo cada um que me mandou presente, viu? E muito obrigada a todos que compareceram Se a pele No colo da Lore Eu lembro da Lorena Printar isso, minha gente Graças, Barbie Ai Como que pode, né? O negócio mexer tanto com a gente Ai, que ansiedade Obrigada, amiga O mais lindo é ver um monte de gente aqui comigo, cara Nossa Meu coração fica muito Ai Transbordando alegria Deixa eu colocar minha música Depois do PK Dá-lhe a palma do Dinha Clique, clique Boom Meu Deus Muitas graças Vamos dançar Vamos dançar